Música Amigos, estou aqui para dar continuidade às músicas do nosso e-book de músicas para as partes fixas. Depois de concluirmos todas as músicas de ato penitencial que estão no nosso e-book, a partir de hoje nós entraremos nas músicas de hino de louvor e começaremos com um canto muito importante que é a música Glória, da Eliana Ribeiro. Esse canto é muito conhecido por todos vocês e ele é um dos vídeos mais acessados aqui no canal. Ele está na tonalidade de Ré Maior. Eu indico você a adquirir este e-book para que você consiga acompanhar as nossas videoaulas, porque depois de vermos as músicas de ato penitencial, agora estamos vendo as músicas de Glória e depois veremos as de Evangelho, as de Santo, Cordeiro e outras mais. Todas essas músicas estão lá no nosso e-book, então eu indico muito vocês a adquirirem. Quem quiser fazer isso, o link vai estar aqui na descrição. Essa música é muito tranquila de ser tocada, ela tem um ritmo e uma variação. Ela está na tonalidade de Ré Maior. Nessa música, embora ela seja uma música mais animada, eu optei por fazer uma introdução no violão, naquele estilo que vocês já conhecem, que é o estilo de Finger Style. Isso ficou bem legal, porque se a gente faz isso, as pessoas já conhecem qual música vai ser cantada e serve também como introdução. Para você aprender a tocar dessa maneira, eu indico você também a adquirir o nosso curso de Violão Finger Style Católico. Lá você vai aprender a fazer essas introduções, fazendo com que as músicas de vocês fiquem cada vez mais bonitas. Agora, como de costume, eu vou tocar a música para vocês e depois eu vou mostrar o ritmo que eu usei para tocar. Quem quiser conhecer a introdução, é preciso adquirir o nosso curso. Vamos para o vídeo. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus, Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus, Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Senhor Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai, amém 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 Essa música tem um ritmo e uma variação lá na frente Vou mostrar primeiro o ritmo O ritmo nós tocamos assim É só isso Nós tocamos duas para baixo E depois alternamos Cima, baixo e cima Devagar e aumentando a velocidade Lá na frente Quando nós entrarmos nessa parte Vós que tirais o pecado do mundo Nós vamos tocar assim Nós tocamos uma para baixo Depois duas para baixo E uma para cima Baixo Baixo, baixo, baixo e cima Nós vamos fazer isso nesses acordes Lá menor, sol e dó Duas vezes E depois Lá menor, sol e dó E depois no ré Nós voltamos com o ritmo normal Vamos lá Vamos lá Vamos lá